Vamos falar agora sobre mudanças, como é que a gente visualiza mudanças? A mais comum, a mais conhecida, são as séries temporais, então aqui a gente tem um exemplo de uma série temporal que ficou bem popular na pandemia, do número reprodutivo, o R de T, o famoso RT, em cima de 1 tem a transmissão, está aumentando, e a gente vê que, no caso está aqui, entre 30 de março e 18 de março, um exemplo que é da nossa plataforma, e bom, é isso, a gente consegue observar a mudança entre 30 de março e 18 de março do R de T, até chegar aqui nesse ponto que está aqui, isso é um modelo, inclusive. Além disso, a gente tem o gráfico de inclinação, que é o slope graph, gráfico de inclinação, em que, basicamente, a gente tem duas categorias, ou dois, no caso aqui, dois pontos no tempo, que a gente tem cinco turmas, e a turma A, A, E, e a gente quer comparar a nota média dessa turma, na primeira unidade e na terceira unidade. É fácil perceber que a turma C teve uma piora, nota média, da primeira unidade para a terceira, enquanto a turma D teve uma grande melhora na média. Falando agora de relações, o gráfico mais comum e abordado, que todo mundo vê, pelo menos no ensino médio, é o gráfico de expressão, ou diagrama de expressão, ou gráfico de pontos. É uma visualização de duas ou mais variáveis quantitativas pareadas, x e y. No caso, o nosso x aqui é o valor observado pelo nosso modelo, e o y é o valor ajustado por aquele modelo. Então, a gente espera que todos estejam nessa linha reta, em que o observado seja igual ao ajustado, para a gente ter um bom ajuste. Então, para pequenos valores observados, está ok, mas quando a gente vai chegando em valores muito distantes, com observações muito longas, o nosso modelo começa a superestimar a quantidade. Isso aqui é o número de casos no estado. Bom, só para complementar sobre o diagrama de dispersão, de covid, perdão, o número de casos de covid no estado, no estado da Bahia. Então, só para complementar sobre o diagrama de dispersão, além disso, o gráfico de dispersão permite examinar quaisquer esses padrões distintos e a presença de valores atípicos representados por pontos mais distantes, que é exatamente o que a gente consegue ver naquela animação que eu mostrei mais cedo, em que nós temos o dinossauro e outras formas totalmente diferentes, que têm a mesma medida de posição e dispersão. até tem medidas próximas de correlação entre essas variáveis, mas que elas têm estruturas totalmente diferentes. O gráfico de dispersão ajuda a gente a visualizar isso, ver a estrutura do dado, como ele está estruturado. Outro exemplo muito famoso, mas que eu tenho que falar aqui, está aqui o carimbo com relação na causalidade, quando a gente estuda a relação, em que tem esse gráfico famoso que Y é o número de... o Y é o número de prêmios Nobel ganho pelo país, e o X é a quantidade de chocolate consumido, em que a gente consegue observar que parece que tem uma relação positiva entre essas duas variáveis. Mas isso, né, correlação não é causa. Uma coisa não causa a outra. Se o Brasil aumentar a produção de chocolate, isso não vai fazer ele ganhar prêmios Nobel. Finalizando, então, nossa videoaula, a gente vai falar sobre público-aula, né? A complexidade da visualização está ligada a quem irá consumindo sempre. A gente sempre tem que pensar, se a gente vai construir uma visualização complexa, a gente tem que medir até onde a gente vai elevar essa complexidade. Se for para especialistas daquela área, talvez tudo bem. Mas se for para leigos na apresentação, o que não permita compreender tudo que está ali esmiuçado, e esse detalhe é a grande importância da sua visualização, talvez seja melhor simplificar a sua visualização de alguma maneira. E aí entra a criatividade. Então, os dados têm que ser transformados de maneira a ser codificados. Esse é o lado do designer, né? Tem que transformar os dados em uma maneira que o usuário consuma, possa consumir esses dados. Enquanto isso, o usuário tem que decodificar o que o criador da visualização fez, para assim entender e extrair o conhecimento que o designer fez. Além disso, né? Outra coisa que eu queria trazer aqui, são como os gráficos mentem. O Albert Skyler lançou um livro ano passado, se não me engano, que o nome é Como os Gráficos Mentem, mas aqui é do livro do True for Art ainda, que quando a gente compara, até no gráfico mais simples que a gente viu mais cedo, que é unidimensional, a gente só quer ver a diferença do comprimento entre essas três classes. Nesse caso, se a gente não usa o zero como uma base, parece que as três classes são muito diferentes. O que não é o caso, se a gente contar o zero. Em alguns casos, faz sentido você omitir o zero. Esse aqui não é um deles. Em gráficos de dispersão, muitas vezes ele é omitido também, porque não faz sentido você entre o zero. Então, a gente tem que usar como patrimônio o Baseline. E, por fim, eu trouxe esse caso, que é o caso do Palmo, um palmo, que em um jornal baiano, logo no começo da pandemia, foi mostrado a quantidade de casos da quantidade de casos aqui na Bahia, de Covid-19, em que o repórter ou a repórter comparou essas duas séries por um palmo, sendo que os valores estão ali, 193 e 91. E tem um parcimônio também ao apresentar os dados que elas estão mostrando. Então, tem um significado. É isso. Obrigado pela atenção. Obrigado por acompanhar nessa videoaula. E até mais. Obrigado. 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 Obrigado.